Fala pessoal do Beats em Alta Velocidade, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo eu irei montar um histórico com todas as notícias relacionadas ao novo filme de Indiana Jones, começando lá de meados de 2010 para o momento atual. Irei também falar um pouco sobre como acho que um filme de indie ficaria legal. Esta pessoal é a minha franquia preferida e este logotipo aqui para mim é sinônimo de alegria. Antes de continuar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho das notificações. Ok? Vamos que vamos pessoal! Pessoal, desde o lançamento do quarto filme da franquia em 2008, se especula sobre o quinto filme da franquia. Eu acompanho notícias sobre esse filme desde essa época pessoal. Harrison Ford disse várias e várias vezes que adoraria fazer mais um filme. O quinto filme chegou a ser anunciado ali pelo início dos anos 2010, época em que George Lucas estava trabalhando no roteiro dele, mas a compra do Lucasfilm pela Disney em 2012 colocou um ponto de interrogação na sua realização. Até que a Disney confirmou que tinha a intenção de fazer um novo filme de Indiana Jones. Após o enorme sucesso de Os Guardiões da Galáxia e Jurassic World, o nome de Chris Pratt passou a ser muito especulado para que ele fosse o novo índio da franquia. Chegaram inclusive a criar um deepfake com o rosto dele substituindo o de Harrison Ford em cenas clássicas de Os Caçadores da Arca Perdida. Harrison Ford não gostou das especulações e chegou a dizer em uma entrevista sua divulgada pelo Omelete que Indy seria ou Pratt ou ele, e que não havia a possibilidade de os dois participarem juntos em algum filme da franquia. No início, eu fui relutante em relação a possibilidade de colocar Pratt no papel, mas pensando bem pessoal, acho que seria uma boa ideia, mais para depois do quinto filme. Chris Pratt como Indiana Jones permitiria o lançamento de outros filmes do herói. Algo na linha de The Young Indiana Jones Chronicles poderia ser feito e novas histórias de Indy nos anos 30 poderiam ser contadas. Nessa situação, não seria a primeira vez que Indy seria interpretado por outro ator, já que River Phoenix fez o jovem Indy em A Última Cruzada e Sean Patrick Flannery interpretou Indy em The Young Indiana Jones Chronicles. Outra coisa que foi especulada pessoal é sobre qual seria a história desse novo filme de Indiana Jones. O tesouro atrás do qual Indy vai pessoal é fundamental para que o filme seja bom, e é muito por causa da Arca da Aliança e do Santo Graal que o primeiro e o terceiro filme são reconhecidamente os melhores da série. Pessoalmente, adoraria ver um filme utilizando a Atlântida como parte do MacGuffin do filme. Poderia até ser baseado no jogo Indiana Jones e The Fate of Atlantis. A história desse jogo poderia estar no quinto filme como sonho que Indy teve, com alguma informação relevante para a busca do paradeiro da Atlântida. Dada a idade de Harrison Ford, o quinto filme poderia se passar nos anos 50 ou 60, com neonazistas e soviéticos buscando o paradeiro da cidade perdida. Aliás pessoal, o nome do filme bem que poderia ser Indiana Jones e o paradeiro da cidade perdida. A meu ver, ficaria bem legal um filme sobre a Atlântida com esse nome. Adoraria também ver John Rhys-Davis como sala novamente. Ele é o último ator vivo que interpretou algum amigo de Indy, e observem que ele só está no primeiro e no terceiro filmes, que são os melhores da franquia. Além deles, creio que também seria interessante ver Brie Larson no filme, quem sabe com uma filha arqueóloga de Indy. Harrison Ford, Brie Larson e John Rhys-Davis bem que poderiam compor o trio do novo filme. Mas voltemos às notícias de Indiana Jones pessoal. Do início da segunda metade da década de 2010, Steven Spielberg foi anunciado como diretor do quinto filme, e George Lucas abandonaria o roteiro pela primeira vez na história da série. Spielberg chegou a sondar a substituição de Harrison Ford por uma atriz, cuja personagem se chamaria Indiana Jones. O filme seria lançado em 2019, mas foi adiado para 2020, e a pandemia o adiou novamente para 2022. Entretanto, nesse ano, Spielberg abandonou a direção do filme, e deu lugar a James Mangold, diretor do filme Ford vs Ferrari. Além disso, há poucos dias atrás, segundo portais de notícias, a Disney anunciou que Harrison Ford vai mesmo ser Indy novamente, e que este será o seu último filme como nosso querido herói. Tudo o que desejo, pessoal, é que Mangold faça um filme à altura do que Harrison Ford merece, e à altura da minha franquia preferida. Que esse filme de Indy seja bem melhor do que o quarto filme da franquia. É isso aí, pessoal. Peço que se você for novo por aqui, que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho das notificações. Ok? Abraço, pessoal!